Nesse domingo de carnaval, dia 3, o tradicional bloco às catreias do ateliê ganhou as ruas de Xangrande. A agremiação carnavalesca mais antiga em atividade no município desfilou pelo seu 23º ano, reunindo centenas de foliões com as mais variadas fantasias. É a sensação muito boa que a gente, os amigos, vem tudo junto passar e participar e é isso aí. Muita gente participando e não pode acabar. É 23 anos de catreia do ateliê, juntamente com o Sérgio de Bibiu. Fundado no carnaval de 1996 como uma brincadeira entre amigos, o bloco às catreias do ateliê rapidamente caiu no gosto do folião xangrandense. O bloco hoje está arretado. Vamos cair na avenida, vamos sair pelas principais ruas da cidade, daquele percurso arretado aí vai. O pras for finalizou! Boa noite, Five tomax!